Vamos de informação ao vivo, pra você de casa, temos informações direto lá de José de Freitas, onde dois homens foram alvejados por tiros. Ao vivo, nosso correspondente Alexandre Gomes traz mais detalhes desse crime aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Bom dia, Alexandre! A coisa pegando fogo aí em José de Freitas, né? Isso, quais os detalhes? É com você. Muito bom dia, Tracy! Bom dia a você que acompanha o Balanço Geral Manhã, as nossas equipes espalhadas por todo o Piauí, e a você de casa. Pois é, como diz o povo, ontem caiu bala em José de Freitas, viu? Pelo menos três tiros, onde alguns jovens estavam no bairro São Sebastião, em frente a uma residência, e acabaram sendo alvejados. Justamente dois homens, identificados como Francisco, o pequeno, e também o Pedro Henrique. Os dois jovens foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora do Livramento, e em seguida para Teresina. Inclusive, Tracy Oliveira, pelo menos três dias, dia 2, né? Dia 2 de março, tivemos também, né? Um tiroteio aqui na cidade em que um homem identificado como Silvestre também foi alvejado. Ou seja, aí, dentro de cerca de quatro, cinco dias, dois tiroteios aqui na cidade de José de Freitas. A polícia militar esteve no local realizando os procedimentos. E conversamos com o sargento Edivaldo Oliveira, que traz mais detalhes. Foi alvejado dois indivíduos nos membros superiores e inferiores. Os mesmos foram encaminhados para o hospital Nossa Senhora do Livramento, e encaminhados para Teresina. As nossas diligências não param, e a gente já tem suspeito, né? Que são coisas de investigação aqui da PM com a Polícia Civil, e vai ser repassado assim que a gente tiver capturado os indivíduos que fizeram esses disparos de fogo. Que os mesmos já têm rixa anterior. Tanto que a gente já coletou, já fez a coleta de provas, que eles já tentaram fazer isso no passado com as vítimas que estão hoje no hospital. Está aí o sargento Edivaldo Oliveira, explicando um pouco mais sobre essa tentativa de homicídio que aconteceu ontem em José de Freitas, no bairro São Sebastião. Os jovens estavam lá, alguns jovens conversando, como é de praxe, todas as noites. E a dupla chegou, né? Inclusive, tem as imagens de que uma dupla chega numa moto, e pelo menos quatro tiros, a imagem deles atirando não temos, né? Mas o momento em que chega, e dá para ouvir aí os quatro disparos de arma de fogo. O Pedro foi atingido com um tiro na coxa, o projeto inclusive chegou a atravessar, já o Francisco foi atingido em um dos braços. No momento, os dois jovens foram encaminhados para o HUT, na capital piauiense, Tracy Oliveira. Eita, Alexandre, realmente a criminalidade, ela assusta a população, né? Essas tentativas de homicídio. Você acompanha tudo aí de José de Freitas e regiões vizinhas, qualquer novidade, você tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Muito obrigada por estar a postos aqui. A Cerveça do Balanço, geral, amanhã é um excelente dia a você. Tá aí, gente, tá aí. Realmente a criminalidade, ela assusta a população, você viu, né? Tem flagrante, tem tudo.